O que é essa fruta aqui gente? Olha que lindo! Aqui em Rondônia a gente conhece como jama e essa galha aqui foi cortada e olha que espetáculo, olha aqui! Onde que tem um cacho? Ai, é aqui! Olha gente, aqui eu tenho o Limão, eu tenho o Araçá Boi, eu tenho aqui a Cajarana, tá vendo? Isso tudo é no sítio onde eu moro, o rio passa ali embaixo, olha a zoada do rio, olha! Que lindo! Olha, aqui diretamente do pé, muito bom! São servidos! Como é bonita a natureza! Esse é o maracujá grande, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, né? Essa aqui é a parte da semente, isso aqui é a polpa, que a gente faz a vitamina, o creme, né? Eu vou colocar aqui para tirar a semente. Esse aqui é o fruto cagaita, essa árvore nativa do cerrado, a cagaitira, esse aqui é um fruto que ele é laxante, tem que ser consumido com moderação, ele contém vitamina B, vitamina C, ferro, cálcio. Eu vou mostrar para vocês um pé de goiaba aqui no sertão da Paraíba, que dá umas goiabas, que eu duvido vocês encontrarem uma maior. Olha, dá os cachos da goiaba, agora é grande meu amigo! Olha, eu com a mão não consigo abarcar a bicha, ó! E o senhor usa o que aqui para esse pé dar? Gente, olha o tamanho dessas goiabas, isso aqui não existe, eu nunca nem tinha visto. É, isso é um bigado mesmo, é o adubo natural daqui mesmo. Só o adubo natural? E na região o senhor já viu algum que dá as goiabas desse tamanho? Não, é aqui a primeira vez, até eu me assombrei quando vi a primeira, viu? Rapaz, parece um melão, olha o tamanho. Estou com dificuldade, a minha mão não abarca as duas. Gente, olha só que maravilha isso aqui, olha. Pior que está se estragando, gente, se estruindo. É, gente, mas não é cajá não, parece cajá, né? Mas você conhece essa frutazinha aqui, gente? Olha o pé dela ali, ó. Olha aqui como é que está aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Aqui, como vocês podem ver, está se estruindo, né? Que é coisa da roça, gente. Na roça é assim. Aqui se estrói, viu? E aí, onde você mora, tem isso aqui, você conhece? Já viu falar na Seriguela e gosta? Pois é, aqui é assim, é. Aqui é a fartura, né? Essa alobeira é uma fruta do Cerrado Goiano. Ela tem um cheiro muito bom, porém, não temos o costume de comer, porque ela tem um gosto, assim, muito ruim. Olha as maravilhas que eu tirei, olha o tamanho. Agora eu vou colocar para amadurecer, né? Tem que tirar um pouco antes, quando ele está com esse pozinho aqui em cima dele, né? Tá? E aqui é o pé de sapatinho. Nós plantamos, eu e nossos filhos aqui, o Rabel Juan, né? Tem aqui, ó. Tem aqui embaixo. Aqui, né? Ele está carregado, praticamente. Então, esse é o nosso pé de sapatinho. Meus amigos, quem já morou na roça aí, que está na cidade grande hoje, e já colheu o melão caipira, ó, gente, aqui quando ele começa a rachar no pé, a gente tira, que já está bom, ó. Amanhã cedo, já pode fazer o suco, ou hoje mesmo, mas amanhã ele está melhor. Aí, gente, olha o pezinho aí na beira da casa, vai dar muito melão aqui esse ano, porque na chacra... Vai, 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 vamos tirar mais outro abacaxi. Meu povo, mais outro vídeo do abacaxi gigante. Olha aí, vai tirar. Isso aqui é o sítio do Calmi. Ai, 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 não vai aguentar não, não vai aguentar não, não vai aguentar não, não vai não. Ai, que é a sua pessoa, calma, 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 calma. Pesado, minha gente. Olha, povo, o abacaxi gigante. Viu? Bota no pé, né? Mais um abacaxi gigante. Um pé, já, já, um abacaxi aqui, ó. Mas também vai dependendo de quem cuida do pé do abacaxi. Vamos lá na balança, né? Dez e meio da tiro. Eu não tô nem, não dá nem pra enxergar aqui. Dez quilo vírgula cinco. É, essa é dez quilo vírgula. Deixa eu olhar. Dez quilo vírgula cinco, é muito pesado. É pesado. Alguém que conhece o famoso caju banana, vai vendo aqui que legal. Olha o tamanho desse negócio. Olha aqui, galera, dá pra fazer um suco legal. Repara essa torcida de amiguinhos, como é que ela vai sair. Repara só, vim pra ir. Hein? Vale a pena, não olha. Vim pra ir. O povo diz que é só em Sergipe que dá amendoim, né? Hum. Mas aqui também dá. É só plantar. Plantar que dá. Porque aqui, se você olhar direitinho, tem mais de dez caroços de amendoim aqui, ó. Mais de dez bachos. Pra você ver, eu vou botar aqui uma furtinha nesse pé laranja. Olha o tanto de frutos que deu aí, galera. Aí, ó. Aí, né, turma. Olha o tanto, ó. Vou tirar elas, porque já tá no ponto, né? Aí, pra vocês verem, ó. Esse pezinho aqui, ó. Aí, galera. Olha essa feca de laranja. Eu vou botar a furtinha aqui no dedo, né? Eu sou de peca. Olha. Rapaz, como é que pode entender? Só o tanto de laranja que deu. Agora eu vou levar pra casa elas, ó. Isso aqui é a pera, ó. Ó. Pra quem gosta é isso, amiga. Olha aí, ó. Eita, lá. Eu vou tentar tirar aqui, senão o pé ficou torto, ó. Porque deu muito, deu muito, ó. Rapaz, como é que pode um pezinho desse muito? Vai ter mais. Como é que é o abio? Assim. E por dentro dele, olha. Isso. Olha como é que ele é por dentro. Vira pra cá, por favor. Vira. Olha isso. Ele tem um caroço e uma polpa branca. Que é grudente. Que é docinho, igual mel. Que é uma delícia, né, pai? É um mel. Um mel. Quem perder, perdeu. Porque é bom. Olá, galera. E aí, você já viu falar nesse melãozinho aqui? Você conhece? Já viu falar no melão de pra pouco? Pois é, gente. Aqui, gente. Esse melãozinho aqui, ele tá no maduro. Se você chegar e dar um grito, ele se abre todinho. Então, você cheira ele. Olha só que maravilha. Que beleza. Olha aqui. Vou lhe mostrar aqui os detalhes. Como tá aqui lindo isso aqui. Olha aqui. Aqui, gente. Eu venho aqui. Aqui tem mais. Oh, benção de Deus, né? Olha esse daqui. Aqui, alguém deu um grito, ele se abriu todinho. Pensa no suco bom, o suco desse melãozinho aqui, gente. Oh, maravilha. Só benção de Deus aqui na roça, gente. Olha. E aqui tá carregado, olha. Mas aqui, gente. Olha isso aqui. Gente, que maravilha, né? Só Deus mesmo. Nem é limão, nem é emburro. E ela dá uma sobra extraordinária. Quem subir aí nos comentários, por favor, comenta. Ó. Tem quem come ela, que ela amarga. O nome dela é trapear. Agora, olha a sobra dela. Essa ave aqui, não sei se é brasileira. Bom, agora, quando ela fica madura, ela fica que nem uma laranja. Bem vermelhinha. Agora, não tem quem coma. Amarga e fede. Por isso que tudo que é bonito, não pode comer, viu? Que a gente vê tudo enfeitadinho por fora. Bonitinho, maquiado, mas por dentro, interiormente, não tem miolo. Aqui, você vê que já tem aqui caído no chão. Vou tirar essa palha daqui pra você ver. Bem amarelinho. As coutilhas ainda não vieram aqui mexer. Aqui ele está por trás da palha. E quando está por trás da palha, é um pouco perigoso, um pouco difícil. Mas você vai ver eu tirando em Tucumã. E você pode saber que foram vários Tucumãs derrubados. Assim, eles ficam espalhados. Você pode ver que os que eu derrubei, eles estão de vez. Vai estar bem vermelhinho. Você vai ver dentro bem vermelhinho. E é uma delícia. E é uma delícia. Boa tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez mostrar pra vocês um fruto nativo aqui da chapada das mesas. Esse aqui é o Bacuri. A gente quebra ele assim. Aqui dentro dele tem essa fruta assim. É uma delícia. É uma delícia. Vocês conhecem Bacuri? Muito bom. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma